Vivemos um tempo de turbulência global. Um tempo em que as referências, os valores e a lucidez na visão podem e devem fazer a diferença. A União Europeia, tendo em conta a parceria pela liberdade, pela paz e pela dignidade que a sustenta, o foco numa adequada implementação e entrega do cumprimento dos Objetivos de Aumento Sustentável tem que ser uma prioridade distintiva. As pessoas não são números. O sucesso das políticas não pode ser medido apenas pelos indicadores económicos tradicionais. Impactos transversais necessitam de indicadores transversais. Quando nos propomos desenvolver parcerias entre iguais, são os Objetivos de Aumento Sustentável que nos devem inspirar para assegurar práticas de inteligência de vida, justiça climática e mútua capacitação. Saúdo os relatores por terem conseguido expressar neste relatório esta perspectiva, que tem que ser aplicada nas avaliações do semestre europeu, mas também na formulação e na concretização dos acordos de parceria global da União Europeia. Muito obrigado.